Sabemos que ABCDEF é um hexágono regular. O facto de ser um hexágono implica que estejamos a lidar com seis lados. E podemos contá-los, não precisamos que nos digam que é um hexágono. Mas o facto de ser regular significa que os seis lados têm o mesmo comprimento e todos os ângulos internos têm a mesma amplitude. Muito bem. Depois, dão-nos a medida de um dos lados. E por se tratar de um hexágono regular, isso significa que sabemos a medida de todos os lados. Dizem que é 2 raiz quadrada de 3. Este lado mede 2 raiz quadrada de 3, este também. E posso dar a volta ao hexágono. Todos os lados medem 2 raiz quadrada de 3. Pedem-nos que calculemos a área deste hexágono. Calcula a área de ABCDEF. A melhor maneira de calcular a área, principalmente polígonos, é dividindo-os em triângulos. O hexágono é uma espécie de caso especial. Em futuros vídeos, talvez reflitamos sobre o caso mais geral, de qualquer polígono. Mas, no caso do hexágono, podemos ver desta forma. Vamos marcar este ponto. Chamemos-lhe G. Suponhamos que é o centro do hexágono. Quando falo de centro de um hexágono, refirmo a um ponto. Não pode ser equidistante em relação a todas as partes do hexágono, porque isto não é um círculo. Mas podemos dizer que é equidistante em relação a todos os vértices. GD é igual a GC, que é igual a GB, que é igual a GA, que é igual a GF, que, por sua vez, é igual a GE. Vou desenhar algumas das distâncias de que acabei de falar. Isto é GE, esta é a GD, cá está, GC. Todas estas distâncias são iguais. Há um ponto de GE que podemos considerar o centro do polígono. Sabemos que esta distância é igual a esta, que é igual a esta, que é igual a esta, que é igual a esta e que é igual a esta. Também sabemos que, se andarmos em círculos, fazemos 360 graus. E sabemos que estes triângulos todos serão congruentes entre si. Há várias formas de provar isto. Mas a mais fácil é esta. Tem dois lados. Todos têm este lado e este congruentes entre si, porque G está no centro. E todos têm este terceiro lado em comum, de 2 raiz quadrada de 3. Portanto, são todos congruentes, segundo o critério lado-lado-lado. O que isto nos diz é que, se são todos congruentes, este ângulo, este ângulo interno, é igual nos seis triângulos. Vou chamar-lhe X. Este também é o ângulo X, 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 X e X. Se os somarmos, damos a volta ao círculo. Fazemos 360 graus e temos 6X. Podemos dizer que 6X é igual a 360 graus. Se dividirmos ambos os lados por 6, ficamos com X igual a 60 graus. X é igual a 60 graus. Cada um destes ângulos, X, tem uma amplitude de 60 graus. Agora temos algo interessante. Sabemos que estes triângulos, por exemplo, o triângulo GBC, e podemos aplicar isto a qualquer um destes triângulos. Isto parece uma peça de um jogo trivial por suite. Sabemos que é um triângulo isósceles. Esta distância é igual a esta. Portanto, podemos usar esta informação para calcular os outros ângulos. De facto, os dois ângulos da base, e é um triângulo isósceles, os dois lados são iguais, são congruentes. Este ângulo é congruente com este. Podemos chamar-lhe Y. Temos Y mais Y, que é 2Y mais 60 graus. É igual a 180, uma vez que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Se subtrairmos 60 em ambos os lados, ficamos com 2Y igual a 120. Dividimos ambos os lados por 2 e dá Y igual a 60 graus. Interessante. Podia ter feito isto em relação a qualquer um dos triângulos. Todos eles têm 3 ângulos de 60 graus. O que nos diz, provámos isso quando começámos a estudar os triângulos equiláteros, sabemos que, quando todos os ângulos de um triângulo têm 60 graus, estamos perante um triângulo equilátero, o que significa que todos os lados têm o mesmo comprimento. Se este mede 2 raiz quadrada de 3, este também mede 2 raiz quadrada de 3. E este também. Basicamente, todos estes segmentos verdes medem 2 raiz quadrada de 3. E, já o sabíamos por se tratar de um hexágono regular, que cada lado do hexágono também mede 2 raiz quadrada de 3. Agora podemos usar esta informação para calcular... Na verdade, nem precisamos de calcular isto. Já vos mostro. Para calcular a área de qualquer um destes triângulos. Depois, é só multiplicar por 6. Vamos focar-nos neste triângulo. Vamos ver como podemos calcular a sua área. Sabemos que o comprimento de DC é 2 raiz quadrada de 3. Podemos traçar uma altura aqui. Podemos traçar uma altura assim. Ao fazermos isso, sabemos que se trata de um triângulo equilátero. E podemos provar, muito facilmente, que estes dois triângulos são simétricos. Estes dois ângulos são de 90 graus. Já sabíamos que estes eram ângulos de 60 graus. Depois, sabemos que a soma dos ângulos destes dois triângulos independentes tem de ser 180. Então, este tem de ser de 30 graus e este também. Todos os ângulos são iguais. Além disso, partilham um lado. Portanto, estes dois triângulos são congruentes. Se quisermos calcular a área desta pequena fatia de Tarte, podemos calcular a área desta fatia menor e multiplicar por 2. Ou então, para calcularmos a área de todo o hexágono, basta calcularmos esta e multiplicar por 12. Como podemos calcular a área disto? Isto é igual a metade do comprimento desta base. Este comprimento, vou chamar este ponto de H, DH é igual a raiz quadrada de 3. Já devem ter percebido que este é um triângulo 30-60-90. Vou desenhá-lo aqui. É um triângulo 30-60-90. Sabemos que este comprimento é a raiz quadrada de 3. Também já calculámos isso. É 2 raiz quadrada de 3, embora não nos faça falta. Mas temos de calcular a medida da altura. E num triângulo 30-60-90, sabemos que o lado oposto ao do ângulo de 60 graus mede raiz quadrada de 3 vezes o lado oposto ao do ângulo de 30 graus. Então, isto é, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é, como é evidente, 3. Então, esta altura é igual a 3. Para calcularmos a área deste triângulo, que é este aqui, é 1 meio vezes a base vezes a altura. A área desta pequena fatia é 1 meio vezes a base, só a base aqui. Melhor, vamos recuar um pouco. Não precisamos nos preocupar com isto. Passemos diretamente ao triângulo maior, GDC. Deixem-me recapitular. Agora temos a base e a altura de tudo. Se quisermos saber a área do triângulo GDC, agora estamos a olhar para este triângulo todo. Isto é igual a 1 meio vezes a base vezes a altura, que é igual a 1 meio. Qual é a base? Já sabemos, é um dos lados do hexágono. 2 raiz quadrada de 3. É isto tudo. Vezes 2 raiz quadrada de 3. Depois, multiplicamos isso pela altura, que acabámos de calcular usando a informação relativa aos triângulos 30, 60, 90. A altura é 3. Então, vezes 3. 1 meio e 2 cancelam-se e ficamos com 3 raiz quadrada de 3. Esta é a área de uma destas partes. Se quisermos calcular a área de todo o hexágono, temos de multiplicar isso por 6, porque o hexágono tem 6 triângulos destes. Então, isto é igual a 6 vezes 3 raiz quadrada de 3, que é 18 raiz quadrada de 3. E já está. E já está. E já está. E já está. O que é isso?